Quer acelerar o seu negócio? Participe do projeto CEMIG Troca Seu Motor e ganhe até 40% de bônus para trocar o seu motor elétrico usado por um novo, mais eficiente e econômico. Para participar, é fácil. Veja, primeiro você deve preencher o formulário online de adesão e logo após você já fica sabendo se o projeto é viável. Se for viável, é feita a sua inclusão na fila de projetos para a CEMIG analisar os dados. Com tudo em cima, é hora de assinar o contrato. Depois, você compra o motor novo e apresenta a nota. Em até 60 dias, hein? Você deve descartar o motor antigo e apresentar toda a documentação em até 120 dias. Com os documentos OK, você recebe o bônus. Depois, você ainda pode tentar trocar outros motores. Programa Energia Inteligente É a CEMIG investindo na eficiência energética para a sua empresa consumir menos e lucrar mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.